Senhoras e senhores, os melhores já chegaram! Primeira Gala Somos Cabo Verde, os melhores do ano! Comissão de Notáveis Núcleo Solidariedade e Voluntariado Emerson Pimental Hermínia Curado Ferreira Dionísio Pereira Núcleo Diáspora Luísa Gonçalves Lobo Mário Carvalho Andréia Levi Núcleo Moda Eneias Rodrigues Nadine Fortes Josefa Silva Núcleo Investigação Irene Cruz Cristina Pires Ferreira Arlindo Fortes Núcleo Desporto Filomena Fortes Mário Semedo Rodrigo Mascarenhas Núcleo Empresarial Paulino Dias Belermino Lucas Júlio Lopes Núcleo Comunicação Social Álvaro Lugero Andrade Conceição Queiroz Daniel Medina Núcleo Cultura João Branco João Branco Fausto de Rosário Nuno Sérgio Núcleo Homem e Mulher do Ano Vera Duarte Paulino Vaz Muniz Luísa Lobo Patrocinador Oficial CV Móvel Patrocinador Prémium TACV e Hotel Praia Mar Média Honra RCV Praia FM SAP CV RDP e RTP África Organização Arte e Média Baisuela Televisão Oficial TCD O Banco da Cultura apoia esta iniciativa Média Honra